Olá pessoal, bom dia, tudo bem? As vezes a gente precisa trabalhar com Photoshop, mas com brushes criados pela gente, né? Existem aí na internet vários brushes que vocês podem pegar gratuitos, tá? E vocês vão colocar dentro dessa pasta aqui, vocês vão importar pincéis, vocês têm vários tipos, eles têm que ficar dentro dessa pasta aqui, não há outro lugar para ficar, porque ele vai buscar aqui dentro. Então, a gente tem uma série de brushes aqui, tá? Esses brushes que eu tenho aqui, alguns foram feitos no decorrer dos anos, outros foram pegos aí de amigos, outros foram pesquisados e assim por diante. Agora, para você criar o seu próprio brush, o que é ideal fazer? Você busca no Google por referências de imagens em vetor e ele vai te trazer essas imagens aqui em vetor. Então, eu fiz uma pequena apanhada aqui para a aula de hoje. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o People, né? People Vector. Então, eu vou pegar essas pessoinhas aqui, tá? E vou criar brushes a partir desse pessoal aqui, ok? Posso ampliar um pouco aqui. Eles estão um pouquinho assim, desfocados, mas isso não vem ao caso, tá bom? Então, eu vou pegar essa menina aqui, né, essa garota, e vamos separar ela aqui, tá? Então, eu vou cortar ela aqui e vamos repintar o contorno dela. Muito fácil, tá? A gente vem aqui, pega o laço e bem devagarinho aqui, ó, a gente vai passando o lacinho em volta dela. Então, se você quiser fazer com a caneta marcadora, pode fazer, não tem problema nenhum, tá bom? Não tem problema nenhum. Então, a gente passa aqui, passa o rostinho dela e tal. Então, ficou mais ou menos assim. A gente vai pintar de preto essa garota, tá? Então, eu vou colocar o pincel aqui, porque ele tá com o pincel de chuva, tá bom? Aqui, vou diminuir esse carma aqui e vou deletar e vou colocar no tamanho normal. Então, ficou essa peçonhinha aqui, tá? Mais ou menos, vamos dar uma consertada nela. Vou pintar a cabeça dela aqui, ok? E vamos colocar uma echarpezinha voando aqui no pescoço dela na F5. Ele vai abrir o meu conjunto de pincéis e eu vou dar uma arrumada aqui no brushzinho que vai ser a minha echarpe. Bem pequenininha, bem tranquila, tá bom? Então, eu vou colocar o tamanho dela aqui, vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar assim esse echarpezinho, tá bom? Vou colocar aqui, ó, voando aqui no pescocinho dela, tá bom? Então, como é que ela vai ficar aqui, vista em 100%. Tá lá, uma echarpezinha aqui voando, tá bonitinho. Vou pintar aqui de branco, posso até pintar esse cara todo aqui de branco. Vou usar ela, só vou usar ela aqui, tá bom? E esse cara eu vou fazer o que? Venho aqui em editar, definir padrão de pincel, ó ela aqui, tá bom? Silhouette dentro. Então, ela já tá feita aqui. Se eu pegar qualquer arte que eu tenho aqui, então eu vou pegar uma arte aqui dentro desse pex aqui, vamos buscar uma imagem bacana, vou fazer essa daqui e vamos colocar ela aqui em cima, paradinha aqui, tá bom? Vou colocar ela aqui em cima, olha lá. Então, ela já ficou aqui, vai sharpzinha dela, tá bom? E se eu quiser fazer algumas outras formas dela, eu aumento um pouco aqui e coloco ela aqui. Coloco ela aqui, coloco ela aqui na montanha, coloco outro garoto aqui e assim por diante, ok? Se eu quiser criar um brush a partir de uma nuvem, né? Então, vou criar uma nuvenzinha aqui, eu tenho aqui clouds, tá bom? Então, o que eu vou fazer com esses clouds aqui? Eu vou jogar fora isso daqui, tá bom? Venho aqui, selecionar intervalo de cores e vou pegar só esse azul aqui, ó. Só esse azul aqui, e vou tirar esse cara daqui, com o problema, ok? Vou ampliar, vou ampliar aqui e vou buscar, por exemplo, essa nuvem aqui. Só que essa nuvem aqui eu não vou fazer igual a mulher, fazer o quadradinho. Eu vou contornar essa nuvem aqui, ó. Contornar, 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 vou contornar ela aqui e contornar. Feito isso, eu venho aqui em editar, definir o padrão de pincel e ele tá aqui, ó. Então, eu vou por aqui, por exemplo, escrever nuvem 91 e vamos ver como é que ela vai ficar. Abro aqui um arquivo de imagem, vamos pegar lá no Excel mesmo, procurar algum arquivo de imagem que eu possa jogar essa nuvem aqui, que a gente veja o efeito dela. Vamos por, por exemplo, aqui, nesse aeroporto aqui, ok? Já tô com a nuvem aqui, ó, já tô com o brush dela e pingo ela aqui. Olha só o que que aconteceu. Ele ficou bem suave, tá vendo? Bem suave. Por quê? Porque possivelmente, o fundo dessa imagem aqui, então eu vou vir aqui e pintar ela de branco. Ou de azul mesmo, não sei lá, vou pintar de branco. Olha lá, ela é bem clarinha. Se eu pintar de azul, ela vai ficar reforçada. Então, vamos ver o que que vai acontecer se eu pegar essa imagem toda aqui e deixar esse azul no fundo, tá? Muitas coisas que a gente faz no Photoshop é tentativa e acerto, tá? Então, a gente tenta, acerta, tenta, erra e assim vai. Tá bom? Essa nuvemzinha aqui. Editar pincel. Olha como ela melhorou. Só que ela ficou com essa volta branca aqui, ó, em volta do meu contorno. Isso não pode ficar. Tá bom? Isso não pode ficar. O que que eu posso fazer aqui, antes de tudo? Eu posso mover aqui, acima pra baixo. Selecionei só a nuvem, tá? Então, olha o movimento que eu fiz. Eu não tenho uma seleção em volta aqui, só que essa imagem aqui, ela é em vários pedacinhos. Se eu venho na função mover objeto e ir com a setinha pra cima e pra baixo, ele vai pegar só esse cara que tá selecionado. Posso deixar o azul, venho aqui, define o pincel, olha lá, pegou só o contorno dele. E vou pôr nuvem 2. Volto lá na minha imagem do pexel, certo? Celeto aqui tudo que eu preciso. Venho aqui no pincel. Ele tá aqui criadão, bonitão. E vou pôr ele pintado aqui no contorno Z. Aumento ele aqui um pouco, tamanho dele. Então, e vou pintar as minhas duas vezes aqui. Tá? Esse é um jeito muito simples. Existe um outro jeito bacana também, que é o que? Você pode editar esse pincel F5 e ele tá aqui. Aí nós vamos fazer o que? Brincar com a dinâmica da fórmula, com a dispersão dessa nuvem, olha lá, deixar bem disperso, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Olha lá, vou mudar o tamanho dela. Se eu tremular ela vai dar volta, porque eu não quero. Deixa aqui. Vou pôr esse cara aqui espalhado. E tal. Vou criar uma peça nova. Coloco o N. Pode ser mil por mil, não tem problema nenhum. Pego o azul aqui. O brush já tá criado mesmo, olha lá. E vou disponibilizar ele aqui. Então ele foi. Ele foi arranjado, foi arrumado. Vamos clicar de cor aqui, pra um pouco mais escuro. Vamos clicar de cor, vou pôr um amarelo aqui. Pôr um amarelinho aqui. E aí, eu vou jogando os meus efeitos aqui. Então, tem vários jeitos de eu criar esses bruxos aqui. Vou pegar o bruxo da menininha lá que eu fiz, cadê, 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 essa silhueta dela. E vou pingar aqui o tamanho que eu fiz. Então, pessoal, criar bruxo é fácil, não tem mistério nenhum, tá bom? É um negócio muito bacaninha, muito legal. Vamos ver um outro bruxo aqui, pra gente criar. Ensino esse people, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Um tamanho bacana. E aí, eu vou pegar esse cara daqui, ó. Então, vamos pegar esse menino aqui, ó. Vou pôr aqui, tá? Editar, definir pincel. Vou abrir um arquivo novo aqui. Packs, eu vou mover aí. Pode ter um bem bacana. Esse aqui, não. Deixa eu ver aqui. Um bem sugestivo. Vou pegar esse daqui. E vou fazer o cara. Indo embora. Cadê? O cara vai cair. Esse aqui é o amigo dele. E uma pergunta aqui. E se eu precisar virar esse personagem? É simples. F5. Você vai ter ele aqui, ó. Forma do pincel. Tá vendo aqui, ó. Você pega ele e vira. De ponta cabeça. Olha, vai ficar de ponta cabeça. Certo? Então, eu vou deixar aqui zero. Virar eixo x ou eixo y? Eixo x, ó. Vira o eixo x. E ele está andando. Zero. E ele está andando pra cá. Passou o pincel. Passou o pincel. O cara tem o pincel. Lá, lá, lá. Vira aqui. Vira o eixo. Vou fazer mais um brushzinho. Vamos pegar o outro carinha aqui. Vamos ver. Esse cara aqui, ó. Que vai ficar olhando. Aí, agora, pra eu pegar esse cara aqui, eu não preciso criar de novo o quadrado. Eu pego esse quadrado e arrasto pra cá. Pego só ele. Vou pegar o pincel. Editar. Definir pincel. Personagem olhando. Próximo. Ok? Venho aqui. Viro o eixo x. Vai olhar. Viro o eixo x. E vai olhar. Aí, eu tenho todos os meus personagens aqui colocados. Vamos pegar um outro aqui e vamos dar uma mudada nele. Essa menina aqui não. Posso fechar. Deixa eu pegar aqui. Eita. Vamos pegar... Essa moça aqui. Só que nós vamos fazer um enxarpe nela, né? Você lembra como faz enxarpezinha? Vem no pincel. Muda pra uma forma bacana aqui, ó. Essa forma. Afina ela aqui. Vira o eixo dela. Não dá espaçamento nenhum. Não dá espaçamento nenhum. Vai dar dinâmica. Não precisa de dinâmica. Não vai precisar de dinâmica. E pego esse pincel. Deixa bem durinha. Pego esse pincel e deixo bem fininho. Venho aqui, ó. Passo a sharp down. Seleciono aqui, ó. Coloco aqui pra cá. Editar. Predefinição. Vou pôr em chave. Ok. Já tá feito o desenho dela. Dinâmica da forma. Se eu precisar por várias. Dispersão. Se eu precisar dispersar a moça. Dinâmica da forma. Ok. Se quiser vários tamanhos. E venho aqui. E deixo ela. Plantada aqui. Que não é uma batata. Beleza? Então, pessoal. Feito isso. Tá pronto. Agora eu vou colocar aqui. Uma neblina. Uma neblininha nesse cara aqui. Bem tranquila. Então, como é que a gente vai fazer a neblina? Põe esse cara. Faz uma dispersão. Ok. A forma do pincel. A gente tira a dureza. Deixa ele assim. E, ó. Cria uma camada nova. Opa. E pinta de branco. Certo? Vem aqui no filtro. Desfoque o calciano. Deixou bem desfocadão aqui, ó. Vou até deixar aberto. E, ok. Tá feito uma neblina aqui. Bem tranquila. Bem rápido. Bem fácil. Tá bom? Então, essa explicação aqui foi uma explicação rápida de criação de brush. Tá bom? Pros nossos trabalhos. Tá? Se eu quiser colocar um outro brush aqui. E eu venho um pincel. Escolho aqui o brush que eu quero. Vamos ver essa nuvem aqui. E olha ela aqui. Marcadinha. Ó. Marcadinha. 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 Marcada, marcada. Tá bom? Super fácil. F5. Se eu precisar mexer na dinâmica, na dispersão. Dinâmica da forma, dispersão da nuvem. Tá bom? Ok. Ambos os eixos. E... Acabalho com ela aqui. Acabalho com ela aqui. Muito simples. Muito fácil. Se eu quiser pegar um brush que já exista, eu venho aqui. Eu vou importar o pincel. Vou escolher qual pincel que eu quero. Tá? Vou colocar... Estes flowers aqui. Carrego ele. Ele vai estar aqui embaixo. Estes flowers. Escolho a florzinha que eu quero. Tá? Venho aqui no F5. Arrumo a dispersão. Para ela ficar bem espalhadinha. Dinâmica da forma. Vai fazer em vários tons. Troco a cor. Põe a cor aqui. Carmin. Foi bem bonitinho. Carmin. Aqui. Crio. Novo. E ó. E saio fazendo o meu granchezinho aqui. Fazer ele rodar direitinho. Do jeito que eu quero. Tá bom? Então. É muito simples mexer com o brush. É muito fácil mexer com o brush. Dá para fazer bastante coisa legal. Tá bom, pessoal? Vamos supor que você queira fazer a sua assinatura sem o brush. Tá bom? Então você vem aqui e faz um arquivo novo. Né? Põe aqui. Arte e ilustração. Tanto faz. Mil por mil. Certo? Coloca um pincel que você consiga desenhar. Né? Então nós vamos pegar um pincel redondo duro. Tamanho aqui de onze. Tá? Vamos mudar aqui para preto. Ainda tá muito grosso. Coloca aqui seis, por exemplo. Rotaciona a tela. Para você conseguir assinar direitinho. Então você põe aqui, ó. Se ficar ruim, você assina de novo. Então você vai pôr a sua assinatura aqui. Ok? C de cachorro. Corta aqui. Bem pequenininho. Esse cara você vem me editar. Definir pincel. Taça a sua assinatura aqui. Vou pôr assina. Ok. Feito isso, eu posso assinar o meu projetinho. Muito fácil, muito simples, muito tranquilo. Dá para fazer de qualquer jeito. Ah, mas eu não quero nessa cor preta. Eu quero na cor carmin. Bom, pronto. Assina a cor carmin. Tudo bem? Bem tranquilo. Bem fácil. Não tem problema nenhum em criar brushes. É muito tranquilo isso. Trenem bastante. Façam variações diversas disso daí. Dá para brincar. Dá para explorar muito. Dá para você fazer seus próprios pranjos. Seus próprios desenhos. Mas tem que pegar no mouse. Tem que pegar na caneta da tablet. E trabalhar. Ta bom, pessoal? Qualquer dúvida, posta aí. As suas dúvidas. E a gente vai... Explicando as dúvidas no decorrer do processo. Tá? Deixar... A criatividade fluir. Ta bom? Um abraço. Até mais. Tchau.